O presidente Lula já está em Joanesburgo para a 15ª Cúpula dos BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro começa amanhã e termina na quinta-feira. O presidente Lula, a Primeira-Dama, Janja, e a ex-presidente Dilma Rousseff, que está à frente hoje do Banco do BRICS, foram recebidos no aeroporto com uma apresentação típica africana. Na reunião, os principais temas defendidos por Lula devem estar entre as negociações, o uso de uma moeda comum para transações comerciais no lugar do dólar e a entrada de novos países no grupo. Pelo menos 23 são os candidatos, entre eles Venezuela, Argentina, Cuba, Irã, Arábia Saudita, Indonésia e Egito. Com a atual formação, o bloco representa mais de 25% de toda a atividade comercial global. Juntos, o Produto Interno Bruto dos cinco países soma quase 26 trilhões de dólares. O chinês Xi Jinping confirmou presença. Já o presidente da Rússia, Vladimir Putin, também membro do BRICS, participará de maneira virtual e mandou o chanceler Sergei Lavrov representar o país na cúpula. Putin está na lista de procurados do Tribunal Internacional, acusados de crimes de guerra na Ucrânia. Por isso, corre o risco de ser preso se viajar para o exterior.